Qual a importância dessa homenagem de vossa? Eu estou feliz, né? Estou feliz por ser homenageado nesse importante evento. E como eu disse, eu estou dividindo essa homenagem, essa felicidade, a minha fonte de inspiração, que são os caboclos, que são os rezadeiros, que são os baqueiros, que são os contadores de histórias, né? Porque na verdade, a minha... O meu bênção é a oralidade. O meu bênção é a oralidade. O meu bênção é a oralidade. Então, eu quero dizer para esses caboclos que eles também estão sendo homenageados nesse momento. Então é isso. Obrigado.